Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Graciele Lacerda usa biquíni transparente e provando ser uma das mulheres mais lindas. Graciela Lacerda surpreende público por conta de sua beleza Graciele Lacerda, esposa de Zezé de Camargo, no auge dos seus 42 anos de idade. Mostra que tudo está em cima, afinal, com seus mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, a modelo compartilha várias fotos sensuais, mostrando seu belo corpo. A influenciadora ostenta tanta beleza, que é considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil. Recentemente, em seu perfil oficial no Instagram, Graciele Lacerda compartilhou uma foto de biquíni transparente na parte de cima e deixou a virilha à mostra na parte de baixo. Na foto, ela aparece em uma área com muitas árvores e na legenda revela ser em uma fazenda de Zezé de Camargo. Me despedindo desse lugar lindo e me preparando com energia renovada para cuidar do nosso bazar beneficente. Semana que vem tem muito trabalho. Graças a Deus, escreveu ela na legenda. A publicação de Graciele Lacerda rendeu muitas curtidas e vários comentários tanto de famosos como de seguidores, que elogiaram a beleza da modelo. Linda demais, escreveu uma seguidora. Assim como um internauta que também deixou seu recado. Mais sobre o assunto. Vale ressaltar que no início do mês, Graciele Lacerda também compartilhou uma foto onde surgiu maravilhosa em frente em uma piscina de chapéu e um biquíni bem pequeno. A modelo revelou que a foto foi tirada em Aragua Paz, localizada em Goiás, e na legenda, brincou que estava precisando de um sol. Era tudo o que eu precisava. Só o mato, paz e muito amor dos meus filhotes, escreveu ela, se referindo aos cachorrinhos que ficam na fazenda. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.